Comecei a aparecer a imprensa com Maria Garcia, depois da primeira roda do Playfine aqui no Figueira da Foz Let it's Open. Maria, um encontro de duas horas, três sets contra uma adversária cabeça de série, favorita. O começo não foi nada fácil, mas reagiste muito bem, estiveste ali até os últimos minutos a discutir a vitória, a falar-me um pouco do encontro, como sentiste-se? Acho que o encontro foi positivo desde o início, apesar de ter sido, ter começado 6-0 no primeiro set, sinto que não foi um 6-0 completamente desequilibrado, já me sentia bem, já sentia-me dentro do jogo. Foram uns pormenores, perdi logo o primeiro jogo, com muito tempo em vantagens, e ao longo desse set tive oportunidades que acabaram-me por aqui, para o lado dela e deram-me um bocado de oxigênio, e acho que foi o 6-0. Na minha perspectiva foi bom, para depois começar o segundo set com uma boa energia, fui à casa do bem, vi na minha cabeça o que é que eu tinha que fazer melhor, para fechar os pontos que não tinha fechado no primeiro set, e acho que consegui, acho que o segundo set foi muito positivo, estive a jogar muito bem. E o mesmo do 6-7 também foi muito bom, ela também se agarrou mais e foi uma grande disputa. Ali no fim, dei ali os erros que se calhar não devia ter dado e ia ir a na vitória, mas em geral foi bom. Consegues só especificar um pouco, dizes que foste à casa bem, percebeste o que é que neste mês é melhor, o que é que consegues explicar que fizeste diferente a partir do segundo set? No final, pus na minha cabeça que tinha que ser durante todos os pontos, tentar não me precipitar, não entrar no jogo dela de muitas bolas rápidas, e fazer eu mais o meu jogo e ficar-me em mim, vender caros pontos, porque sabia que ela não ia conseguir fazer 6-0 como o jogo estava a acontecer, podia, dava-lhe mérito, parabéns, mas acabou por não acontecer e tinha isso na minha cabeça, e pronto, foi mais isso, errei-me e não percepitei tanto. Hoje acabaste por não conseguir vencer, mas pelo que tu estás a dizer, acredito que tens razões para ficar satisfeita com mais esta exibição. Na semana passada já tinhas passado em destaque a melhor vitória da tua carreira, como é que explicas este momento, sobretudo por tu, na semana passada foste para o Porto a jogar terra abedida no Jamor, fizeste aquela transição muito rápida, como é que explicas estes teus resultados, em cima de mais resultados, as exibições que tu nas semanas? Não, hoje queria ter ganho, claro, estou triste por isso, o jogo foi bom em si, mas eu queria a vitória, mas estas exibições são boas, se é bom jogar este nível com estas exibições, tenho-me sentido bem em campo, bem de cabeça principalmente, que eu acho que isso aí é o principal, o meu término não comecei agora a jogar terra, acho que fundamental foi a minha cabeça e o físico, acho que consegui desbloquear melhor isso, e a vitória da semana passada ajudou-me também para desbloquear e para seguir para os próximos jogos e assim também no campo. Mas ao mesmo tempo ajudou-te para a semana passada também, és mais ou menos descontraída por até umas horas antes de estares com o Chip no Jamor? Ou todos juntos, ou nem por isso? Não, o Jamor na semana foi incrível, já não jogava assim um nacional de equipas há mesmo tempo, e acho também fui descontraída para o Porto, é isso, e a jogar, pronto, entrei no campo, queria ganhar, vi ali uma oportunidade, agarrei-me e consegui a vitória, por favor. E agora, nas próximas semanas, o que é que se é, o que é que tens planeado? Agora vou para a Itália, para o campeonato da Europa de equipas. E já na próxima? É, vamos dia 29. Ok. E depois em Agosto, na 1ª de Agosto não refusa nada, e depois planeado de jogar uns torneios, ainda não sei ao certo, mas uns 15 minutos, assim foram. Então, para fora? Para fora, sim. Essa experiência no Jamor, dizes que não jogava de algum tempo, acabou por servir de mini preparação, vá lá para voltares a representar Portugal numa prova de equipas. Sim, foi... É diferente, obviamente, mas pelo espírito de equipa, digo eu. Sim, sim, eu adoro essas competições de equipa, e com a Tamiris, com a Elisa, com a Matilde, que treino com elas todos os dias, pronto, é também especial, não é? Obrigado, Mariana.